Na nossa visão Quais são os principais Pontos que ocorreram Dentro desse ano, calendário 2022 Que impactam A cadeia de supply chain E distribuição A cadeia de supply chain Já é redundância A cadeia de fornecimento E a cadeia de distribuição É lógico que a gente está deixando um monte de coisa de fora Porque esse ano foi muito agitado E as perspectivas Para o ano que vem Também é de agitação Mesmo que novos governos Tanto o governo federal Quanto o governo estadual Então novas coisas já são esperadas Algumas nem tanto Então a gente selecionou aqui Dez itens Sendo que um tem A e B E a gente tem uma hora e meia Para bater papo com você sobre esses itens A nossa dinâmica Vai ser meio interativa Então eu e o Guilherme Vai ficar batendo bola Então não é que eu vou intervir E o Guilherme vai intervir na minha Que puta Pô, sem educação Um está falando O outro está entrando Não Essa vai ser a dinâmica Vai ser um bate-bola Para ficar mais interativo Só porque cada um Vai fazer a apresentação De um dos temas E a nossa sugestão É para que vocês coloquem aqui As perguntas Comentários, etc. No chat Que à medida do possível A gente já vai comentando Mesmo porque Como são vários assuntos Para a gente Fazer de forma mais dinâmica Então assim Vai aparecendo Se você já tiver Pergunta, comentário, etc. Já vai colocando Que a gente vai fazendo Esse bate-bola Então vamos começar O Guilherme tem o primeiro ponto Que é um tema velho e novo Ao mesmo tempo Aliás, várias coisas São vários temas novos e velhos Ao mesmo tempo Exatamente Parece que os temas Eles vão se repetindo um pouco Então primeiramente Dar bom dia a todos E agradecer também A Helena pela apresentação Não tenho a mesma quantidade De anos De décadas Do que o Paulo Associado A Câmara Mas também estou muito honrado De estar aqui E poder bater um papo com vocês A ideia é exatamente essa A gente Trocar uma ideia A gente gostaria muito Que vocês participassem Dividir suas experiências A gente sabe que No meio tributário O dia a dia De cada empresa É uma realidade Completamente distinta A percepção econômica Jurídica O impacto No dia a dia Desses temas Que a gente vai falar aqui Tem maior ou menor relevância Para algumas Para cada realidade De empresa aqui Então por favor Compartilhem dúvidas Compartilhem experiências E a gente quer que seja Bem interativo Vou começar compartilhando Aqui então Bala bala Mesmo lembrando A gente vai puxar Um pouquinho Essa ardinha Para o estado De São Paulo Em alguns momentos Mesmo porque Se a gente pegar A lista das empresas Alemãs Fazendo negócio No Brasil A maior parte Está no estado De São Paulo E a cidade A grande São Paulo Eu não sei Se você sabe Gui Mas é a maior Cidade industrial Alemã Sério? É mais indústria Alemã Na grande São Paulo Do que em qualquer Cidade da Alemanha São Paulo Nunca foi Tão alemã Quanto agora Não sabia Desse dado É legal Curioso Primeiro tema Aqui pessoal A gente quer Falar um pouquinho Sobre a ADC 49 Esse é o tema Acho que assim É um tema Que existe Desde o ICM E até hoje A gente não consegue Resolver E cada ano Que passa Ele fica pior Ele ganha Contornos mais Tramáticos Para colocar Todo mundo Na mesma página A gente tem Uma discussão Super antiga De que o ICMS Não incide Nas transferências Entre estabelecimentos Da mesma pessoa jurídica A ideia disso Que está por trás Que o STF Ele já decidiu Que o tema O termo Operações Que a gente tem Na constituição Para definição Do ICMS Ele deve ser Entendido Como Transferência Da titularidade Da mercadoria E não simplesmente Uma remessa física O que a gente Tem então Nesse conceito E aí Já há muitos Anos É que Qualquer empresa Que entrasse Com uma ação Para não pagar O ICMS Na transferência Entre seus Estabelecimentos Ganharia E poderia Não destacar O ICMS Nessas operações Existe um Nicho Muito pequeno De empresas Que fazia Sentir essa tese Por quê Porque Via de regra A transferência Quando ela é Dentro do mesmo Estado O fato De destacar Em um lado E tomar Crédito No outro Tanto faz Às vezes Até a apuração Era centralizada Então As empresas Faziam Para não ter Que discutir Nada Não tem ganho Financeiro Não tem ganho Econômico Nada Então Vamos fazer E acabou Quando tem As operações Interestaduais Tinha algumas Empresas Que preferiam Usar Esse dispositivo Para alocar De maneira Mais inteligente Ah, eu tenho Estado Que eu tenho Saldo credor Eu tenho Estado Que eu tenho Saldo devedor Se eu transferir Para cá Vai ser pior Então Vai aumentar O meu saldo Credor Aqui E tem Empresa Que utilizava Exatamente Esse dispositivo Para poder Transferir O saldo Credor De um Estabelecimento Em um Estado Para estabelecimento Em outro Estado Que é Devedor Então A gente convive Com essa Discussão Sei lá Uns 20 30 anos Tem a súmula Super antiga Do STJ Que é a Súmula 166 Que ela é do ICM Ela é do final Da década de 80 Se eu não me engano E Assim a gente viveu Até que Alguns Estados Tiveram A brilhante Ideia De entrar Com uma ação Declaratória De funcionalidade Para discutir A funcionalidade Da Para tentar Afirmar A funcionalidade Da incidência De ICMS Na transferência E o STF Falou Não é Constitucional A incidência De ICMS Na transferência Por que Que isso Mudou Porque a DC 49 Ela impõe A retirada A perda De eficácia Dessa Dessa Desse termo E aí Não é mais Facultativo Cada empresa Que avalia Se isso Faz sentido Ou não Faz Deixa de ser Facultativo E aí Lascou Tudo Por que Porque Para ter Uma parte Das empresas Que vão ter Crédito De um lado Débito Do outro Vai ter Empresa Que vai Ficar Completamente Descasado Tem questões De benefícios Fiscais Que a gente Tem um estado E transferia O benefício Para outro Virou Uma bagunça O que Que a gente Tem O que Que aconteceu Mesmo que A gente Tem que Lembrar Que essa Questão De incidir Ou não De fazer Ou não De transferir Crédito Ou não É de direito Tributário Só porque É uma questão Que vai para o direito Financeiro Porque Um estado Não quer dar Crédito De um imposto Que foi pago No outro estado E lógico Que os estados Querem Impor Essa conta Ao contribuinte A corda Arrebenta Para o lado Mais fraco Exatamente E aí O que a gente Tem hoje É a manifestação De vários estados Para voltar Alguns passos O que aconteceu Em 2022 Em 2022 A gente Avançou Na discussão Em relação A DC49 A gente Teve sete Ministros Apresentando Seus votos E aí Foi Os embargos De declaração Da DC49 Que tem Todo esse Que estava Sendo de julgado A manutenção Do crédito Então Eu não Não incide O ICMS Na operação De transferência Tudo bem Mas esta Não incidência Implica Estorno Do crédito Da entrada Essa foi a primeira Coisa Que foi analisada A segunda Coisa Que foi analisada Ok O que Que eu faço Em relação A Quando Quando vai virar Essa chave Então Vai ter uma Modulação Dos efeitos E se tiver A partir De quando E a terceira Coisa Que alguns Ministros Analisaram Foi Bom Ok Se eu puder Manter o crédito Desse lado Aqui Como é que eu faço Para jogar o crédito Para o outro Porque se eu transferir Daqui para cá O crédito Está nesse estabelecimento Eu transferir a mercadoria Para cá Sem destaque Do ICMS O crédito Ficou aqui Quando esse cara Vender Ele vende Sem crédito E dependendo da operação Eu posso Começar a acumular crédito No estado E você sabe o tanto Que é tortuoso Difícil Recuperar Crédito Acumulado E no outro Eu vou ter débito Eu não vou ter crédito Para bater no débito É um dos piores cenários Que a gente Pode imaginar A gente tem No começo Desse ano A gente aqui no escritório Fez uma Uma palestra Sobre esse tema Fez um webinar também E a gente gastou Uma hora e meia Só para falar desse tema Não é o tempo Que a gente tem aqui A gente deixou O link aqui Depois a gente vai Compartilhar Essa apresentação Com todo mundo A gente deixou Esse link aqui Do vídeo Da gravação No YouTube Então Aqui a gente vai ter Vocês vão poder ver lá Como cada um Dos ministros Votou nesse tema Qual que é A posição De cada um Dos ministros Mas em resumo Hoje Os sete ministros Já decidiram Que pode Que existe A manutenção Do crédito Ou seja Essa não incidência Do ICMS Não implica Estorno do crédito Pelo menos isso O que ainda Não se decidiu É a modulação Dos defeitos A gente tem Basicamente Alguns ministros Que decidem Para uma Modulação Em 18 meses A partir Do julgamento Dos embargos De declaração Dos embargos De declaração Que é o que está Em votação Agora E alguns ministros Falam Em 2023 Mas veja Esse julgamento Começou No início De 22 Então provavelmente Como ele não vai acabar Em 23 A gente vai ter algo A partir de 24 E alguns ministros Falam no próximo exercício Financeiro Quando quer que seja Esse próximo exercício Financeiro Então A modulação Dos efeitos Não está definida O que também Não está definida A transferência E aí Sobre esse tema Acho que é uma Das principais Coisas que a gente Pode pensar Para a perspectiva Em 2023 Por quê? Porque esse tema Ele deve ser objeto De discussão Legislativa Hoje A gente tem Dois projetos De lei Um no Senado E um na Câmara Decidindo exatamente Tentando mudar A lei Candir Exatamente Nesse tópico O projeto No Senado Que é o mais avançado Ele fala Que simplesmente Não incide ICMS Na transferência Ele não menciona nada Sobre a manutenção Do crédito E nem a transferência Do crédito De um estabelecimento Para o outro Ele é o que está Um pouco mais avançado Porque ele já foi aprovado Pela Câmara De Assuntos Econômicos Mas É um pouco mais preocupante Porque a gente não tem A regulamentação Principalmente Da transferência Do crédito A manutenção Ele falando Ou não O Supremo Já decidiu Já decidiu Acabou O da Câmara Ele prevê A transferência Mediante destaque Em nota Ou seja Quem quiser Que continue Do jeito que está Vai continuar Do jeito que está Quem não quiser Não 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 continua Do jeito que está Vai para a nova regra Só que esse é o que A gente não teve Nenhuma designação Para Para a Câmara Para a CCJ Os trâmites internos É o que está mais atrasado A gente só tem A apresentação No projeto de lei Nenhuma discussão Então Provavelmente Isso é o que a gente Vai ter de mais avançado Na discussão Em 2023 Hoje Está com pedido De vistas O processo Está com pedido De vistas Do Nunes Marques E a gente tem É uma Uma discussão É Pode ser que o Nunes Marques Pesta Destaque Vá para o julgamento Presencial Pode Mas Conciliando que faltam Só mais Três votos Né É Um dos votos Aqui Acho que o ministro André Mendonça Não Não vai voltar Porque A gente já teve Votos No embargo De declaração Então Provavelmente A gente deve Terminar Ao longo De 2022 Ao longo De 2023 Essa discussão No STF O que a gente Provavelmente Vai ter mais forte E a nossa Recomendação Aqui de atuação É Na No legislativo Para a gente Poder Ter uma definição Sobre a transferência Do crédito Então a gente vai ter Que ter uma nova Discussão No Supremo Para poder ter Essa transferência O próximo tema Também é Meu né Aqui a gente Só coloca Como era Antes da DC E como ficaria Essa questão Do crédito De um lado E o débito Do outro E Só para Exemplificar Numericamente Esse problema Que a gente está falando Crédito No estabelecimento A E o débito No estabelecimento B O segundo tema Para a gente Também falar Sobre A A discussão Em relação Ao crédito Teve uma coisa Um pouquinho Mais recente Um pouquinho Dois Três meses Atrás Que é Envolve As aquisições Vindas da Zona Franca De Manaus O que aconteceu A gente teve Algumas discussões Alguns autos De infração Em São Paulo E aí Algumas decisões No Tribunal De Impostos E Taxas De São Paulo Falando Que o benefício De ICMS Da Zona Franca De Manaus Então o crédito Estímulo Que existe lá Compra Assina esse convênio De aprovação De aprovação do CONFAS É isso que é o fundamento Que o pessoal Publica um decreto Provavelmente Essa pendenda Essa pendenda Vai acabar Ficaram todos Ali de Aves Surpresa Surpresa Exatamente Então assim O que aconteceu Aqui em relação A São Paulo Dizerem que os ânimos Eles não estão Absolutamente Nada Nada Tranquilos Provavelmente Aqui A gente deve Ter Um aumento Em 2023 Uma Intensificação Nas Fiscalizações Em relação Às aquisições Do Zona Franca Por quê? Porque é uma forma Do Estado De São Paulo Forçar Economicamente Essa discussão E que contribuintes Pelo menos Alguns Que queiram Que tem um pouco Mais de aversão A discutir A manutenção Do crédito Que tentem Evitar Compras Da Zona Franca De Manaus Então O que a gente Imagina Em 2023 É Uma Enxurrada De autos De infração Sob esse tema Ainda mais Depois que A gente tem Essa Entrevista Completamente Bélica Do Estado Isso inclusive Saiu no valor Econômico Então Se eu teria uma Ideia Não foi Uma discussão Simplesinha Não É essa Nossa expectativa Embora A gente saiba Que o governo Está mudando É logicamente Que os quadros Da fazenda Estadual Permanecem Mas a liderança Do órgão Ele pode mudar E pode mudar Também As diretrizes De política De política fiscal Do Estado Não é o que A gente acredita Embora O governo Que está por vir Ele já Tenha anunciado Já ser um Governo Business oriented Mais fácil De negociar E isso a gente Vai ver daqui a pouco Também A questão de incentivos Fiscais Aqui no Estado Fato é que Se o Estado De São Paulo Tem a intenção De reduzir ICMS Quer dizer Menos ICMS Menos receita fiscal Para o Estado Tá Não é necessariamente Querer agradar Os outros Estados Porque eu quero manter A minha arrecadação Porque eu tenho Despesas Para fazer frente Então Na nossa opinião Essa briga É possível Que ela permaneça Mesmo com o novo governo Então A gente também Acho que deve ter A judicialização Do tema Então a gente Deve ter Mandado de segurança Sendo Empetrados Ao longo de 2023 Pode ser Que a gente Já tenha Alguma manifestação No TJ De São Paulo Mas dificilmente Vai chegar no STF E aí O que a gente A gente acha Que está No âmbito Das ações Aqui Que as empresas Podem tomar Avaliar Principalmente Aqui O fornecedor Se ele possui Algum projeto Aprovado Na SUFRAMA Ou só Um benefício Concedido Por Amazonas Por quê? Porque o benefício O que a gente Tem hoje No CONFAS De previsão No convênio 131 É que O benefício De ICMS Ele é considerado Válido Desde que a empresa Tenha um projeto Aprovado Na SUFRAMA Então assim Eu tenho que ter No âmbito Federal Um projeto Aprovado E aí sim O Estado Pode conceder O benefício Fiscal Do ICMS E sem aprovação No CONFAS Existe um número Muito pequeno De benefícios Fiscais Que são concedidos Só pelo Estado Sem aprovação No SUFRAMA E aí A gente tem Um argumento Um pouquinho Mais frágil Para defender A manutenção Desse crédito Aí é óbvio Quantificar Ver o quanto A gente tem De discussão Para poder Pensar Em qual A estratégia Mais adequada Para essa discussão É entrar Com um mandato De segurança É aguardar Uma autuação É tentar Antecipar Algum tipo De discussão Com o meu fornecedor De repente Ter uma triangulação Aí Uma operação Eu tenho um estabelecimento Em Minas Então o meu fornecedor Que está no Amazonas Deixa ele mandar Para Minas E depois Vem para São Paulo Com uma validação Desse crédito Alguma coisa Nesse sentido Paulo Passo a palavra Para você Eu já tenho aqui Uma pergunta No Q&A Quer responder Jague Ou eu vou falando E a gente Coloca Pode falar Está mostrando Para todo mundo Quando eu abro O Q&A Sim Não Não Acho que não Senão eu vou atrapalhar Acho que o Q&A É Tá Mas enfim É Pode passar A gente Eu vou falando aqui Você vai vendo Qual é a pergunta E eu acabando aqui A gente já Já responde Gente Descontos E bonificações Esse tema É velho E é novo Ao mesmo tempo Principalmente Esse ano A gente teve Decisão De tribunal Regional Federal Está sendo julgado Agora no STJ Já tem dois votos A esse respeito Carfe Então Um tema Que já é velho Agora voltou A pauta de novo E desconto Bonificação A gente encontra Em diversos setores Da economia E em diversos Níveis de setores Tanto da indústria Para o atacadista Do atacadista Para o varejista Da indústria Para o varejista Do varejista Para o consumidor final Então As práticas São das mais variadas A gente tem Vários tipos De desconto Mesmo porque Os negócios Eles são infinitos Então a gente tem Programa de fidelidade Bonificação E mercadoria A dúzia De 13 Eu compro 12 Recebo 13 Cashback Esses vouchers Cartão presente Quem nunca entrou Na loja Viu aquele Na hora de te passar Na gôndola Tinha aquele cartãozinho Presente Verba de Propaganda De marketing cooperado Desconto comercial Desconto financeiro Enfim É uma infinidade Na minha visão E no ponto de vista Econômico Para aquele Que está dando Desconto Aquilo É Uma redução De preço Global Portanto Uma redução De receita Para aquele Que está recebendo É Também Uma redução Do preço Pago Portanto Uma redução Do custo De aquisição Mas não é Bem isso Que ocorre Para fins fiscais Do ponto de vista Tanto da receita Federal Quanto dos Estados Para fins de ICMS Então o que Que a gente Precisa entender Hoje Tá E aí eu vou Falar o que Que está sendo Discutido E qual é a Nossa opinião Para tentar Nós Empresas Mitigarmos Risco Para não entrar Nessa discussão Que está Que está ocorrendo Mesmo porque A nossa visão É sempre assim Se podemos Jogar o jogo Do físico Tem que ter ônus Eu prefiro jogar O jogo do físico Porque senão Eu vou ter que Contratar advogado Como eu Queremos É um curso Eu vou achar ótimo A ajudar vocês Nesse ponto Mas Não é a solução Mais inteligente Então se eu posso Amoldar As minhas formas De concessão De descontos Descontos Laticensos Tá gente Eu prefiro Fazer dessa maneira Para evitar Esse tipo de discussão Tá Mas vamos lá O principal ponto Aqui é a gente Diferenciar o que Que é desconto Condicional De desconto Incondicional E essa Essa definição Já é velha Tá Então Do ponto de vista Fiscal Para efeitos Principalmente De CMS IPI O desconto Condicional É aquele Cuja condição Ela é posterior A venda Posterior A emissão Da nota Exemplo Vendi um Conjunto de mercadorias Dez mercadorias A cem E existe Uma condição Contratual Comercial Com Com o meu Cliente De que Se ele pagar Em 30 dias Em vez dos 100 Ele vai pagar 90 Quer dizer A nota Saiu como 100 No momento Do pagamento Eu paguei 90 Tá Isso Que se chama Desconto financeiro Incondicional Do ponto de vista Fiscal Ele tem os Impactos Normais Fiscais Dos 100 E não dos 90 O que é Desconto Incondicional Do ponto de vista Fiscal É aquele Dado No momento No momento Da venda Da emissão Da nota Exemplos Eu emite a nota Tá lá 10 mercadorias Cada uma Com o valor De 10 E eu dou Desconto Do valor Total Exatamente Na nota Então os Efeitos fiscais Serão sobre Aquele valor Final Da nota Tá Então ele não é Posterior Ele é no momento Ou anterior Isso Tem os Efeitos fiscais Exatamente Daquele valor Que tá sendo Colocado em nota Então não é Mais os 100 Mais os 90 Além desses dois Tem um terceiro Mas que se enquadra Em um desses dois Vamos dizer que Bonificações Entra É uma espécie Dessas duas Grandes Categorias Que é Desconto Condicional Incondicional Quando eu Dou a bonificação Na própria Nota Do ponto de vista Fiscal Estou Reduzindo O preço Unitário Tá De todas Aquelas Mercadorias Que estão Ali na nota Então É a dúzia De 13 Eu tô Te vendendo Eu tô te Cobrando Por 12 E tô te Entregando 13 Então é como se O valor global Ele fosse Diminuído Proporcionalmente Ao número De mercadorias Que eu tô te dando Se eu Remeto Uma mercadoria A mais Então da dúzia De 13 Esse 13 Eu te mando Depois Uma outra Nota O que o fisco Entende O fisco Entende Que isso É uma Doação Tá Então eu tô te dando Uma mercadoria A mais E eu não Estou abatendo Do valor Global Das mercadorias Vendidas Tá E principalmente Esse ponto E um outro Que é a bonificação Em dinheiro Isso tem tomado O tempo Tanto dos Tribunais Administrativos Quanto dos judiciais E por quê? Do ponto de vista De ICMS E o PI Tá mais ou menos Resolvido Mesmo porque A gente já tem Repetitivo lá Do STJ Que os descontos Incondicionais Nas operações Mercantis Elas não se incluem Na base de cálculo Do ICMS Na própria legislação Do IPI Isso já tá previsto Mas o ICMS Embora tenha Esse repetitivo Por exemplo São Paulo Não incluiu Na sua legislação Então De vez em quando Você recebe Um tipo de dor De cabeça Desse Na empresa Mas Já tem o repetitivo Então isso Não gera Muita questão O que tem gerado Mais questão É efetivamente PIS e COFINS E aquelas Bonificações Em dinheiro Tá Como que tá A situação Hoje O que que Os Fiscos Eles entendem E eu principalmente Aqui o Fisco Federal Se a gente tá falando De Fisco Fisco Tá Que A bonificação Principalmente Pra aquele que recebe É receita Qual é o argumento Do contribuinte Calma Isso não é receita E nunca pode ser Por quê Por quê Porque Receita É quando eu vendo Uma mercadoria No fundo Eu tô O que eu estou recebendo É uma redução De custo De aquisição Então Lógico Tem diversos Outros argumentos Mas este É o principal E isso Foi Pro CARF Recentemente A gente Teve uma decisão Favorável Ao contribuinte E a decisão Foi por voto De qualidade É importante Lembrar Que a gente Vinha perdendo Isso ali dentro E agora A gente Tem uma decisão Muito relevante Principalmente Depois Por desempate Que é o voto De qualidade Quer dizer Empatou Os conselheiros Do Fisco Com os conselheiros Do contribuinte E aí Que antigamente Tinha o voto De Minerva Do Fisco Isso não existe mais Então o contribuinte Acabou Levando O S E Essa questão Do voto De qualidade Isso vai começar E já começou A reverter Uma série De questões Dentro do CARF Que antes Eram decididas A favor Do Fisco Então a gente Tem visto aí A questão De ágio E outras Discussões Que tem sido Revertidas Depois da queda Desse voto De qualidade Que antes Que era sempre Pro Fisco O que que nós Temos de decisão Hoje A gente tem Uma decisão Recente Do TRF 4 É uma das únicas Se eu não me engano A única De TRF A respeito Desse assunto A favor Do contribuinte Isso em Pisa E Corfin E nós Começamos Um julgamento Da primeira turma Da primeira sessão Do STJ Já com dois votos A relatora É a ministra Regina Helena Que votou A favor Do contribuinte Pela não Incidência De Pisco Fins E nós Já temos Um voto Acompanhando A ministra E aí Um dos ministros Do STJ Pediu visto Então a gente Ainda não tem Um cenário Para retomar Essa discussão Mas O caminhar Dessa carruagem É sempre a favor Do contribuinte Pelo menos Essa é a nossa opinião O que que é importante Também Em alguns julgamentos Que a gente tem visto Que aquela ideia De que Por exemplo É o desconto Para fins de piscofins Ele tem que ser dado Na nota Ou a mercadoria Em bonificação Tem que ir junto Com aquelas notas Junto com aquelas Mercadorias Que estão sendo vendidas Isso tem sido Também revertido Nos tribunais Desde que Desde que É importante E aí A nossa sugestão É sempre Para a gente olhar Caso a caso E já estruturar A forma De concessão De descontos E bonificações Dessa maneira Que é a seguinte Se O acordo Comercial Tiver sido Em dar Um desconto Independentemente De uma Condição Futura O fato Dessa mercadoria Por exemplo Está sendo Remetida Fora Não em conjunto Com aquelas Que estão sendo Vendidas E tu não Descaracteriza O desconto Incondicional Quer dizer Se o acordo Comercial Já prevê Aquilo ali Já prevê A bonificação Não importa Se eu estou Mandando tudo Junto Mesmo porque Gente Os negócios Eles variam De setor A setor Variam De casa A casa Às vezes Eu não tenho A mercadoria Para te dar Naquele momento Às vezes Ela está sendo Desembaraçada No porto Mas Você Cliente Você precisa Daquela mercadoria Agora Então Já estou te mandando Aquelas que eu te vendi E aí Bonificação Vou te dar Depois Quer dizer Não existe Então Uma Solução De gaveta Pronta Não existe Uma tese Pronta O que existe É Cada caso Vai ser Analisado Individualmente Nossa sugestão Antes de fazer O projeto De bonificação Antes de vocês Terem as políticas Conversem com a área Comercial Que a gente Sabe Nós Do fiscal Como que funciona A área comercial De empresa Os caras Já estão lá Na frente Negociando Fechou E depois Vem a bomba Para o fiscal Isso acontece Demais Mas como Nós temos Maneiras De evitar Impacto fiscal Maneiras de evitar Autuação Que não Onere Que não Destrua As políticas Comerciais Por que não Fazer Então Essa É a nossa Opinião Vamos fazer Antes de acontecer Porque tem solução Né Gui? Acho que Se eu puder Compartilhar Uma outra visão Também Acho que a gente Não vai falar Que tem tributo não Em outra visão Não vai falar Que tem tributo De forma alguma Aqui a gente A gente sabe Que existe Uma discussão Um pouco Incipiente Nessa Na questão De quem Concede Os Benefícios Quem concede Os descontos Que é a possibilidade Da tomada De crédito Ah Excelente Sobre essas despesas Excelente O que a gente Tem aqui Bom Pensando Vamos primeiro Tirar o Foco Sobre uma Quem concede Ou quem recebe E vamos olhar Para a tributação Como um todo O que a gente Tem hoje Para a receita Federal É O cara Que dá O desconto Financeiro Ele não Pode Excluir Da base De cálculo De nenhum Dos tributos Então PIS COFINS CMS IPI CMS CT Esse cara Ele tem que pagar Todos esses tributos Como se o desconto Não existisse E a gente Já tem Algumas Indicações Inclusive A decisão Do TRF4 Que ela É favorável Ela dá Um indício De que A próxima Discussão É em relação Ao crédito Porque ela Fala Ou seja Quem recebe Talvez ele Não tenha Que tomar Não possa Tomar o crédito Sobre tudo O que foi Pago Todo O valor Da nota Porque ele Não teve Tudo isso De despesa Então a gente Tem Uma base Aqui Que foi Pensando De 100 De receita De PIS e COFINS E uma discussão Aqui Com o crédito Deveria ser Por exemplo Com uma base De 80 A gente tem 20 de PIS e COFINS Sendo tributados E sem ninguém Tomando crédito Qual é Uma tese Subsidiária Aqui É que Olha Muitas vezes A gente sabe Como funciona Principalmente O mercado Varejista Eu só Consigo Ativar O meu Produto Eu só Consigo Ingressar No mercado Eu só Consigo Estar Nas prateleiras Participar De promoções Se eu der Uma bonificação Para aquele Mercado Principalmente Os grandes Mercados Então é Meio que Condição De venda É Meio condição De eu Estar Naquele Lugar Eu Considero Descontos Financeiros Bônus Em dinheiro E etc Então De uma certa Forma Isso Existe Uma discussão Em relação Quanto a Essencialidade Relevância O Paulo Vai tocar Esse tema Daqui a pouquinho Mas existe Uma discussão Em relação A essencialidade Relevância Hoje O que a gente Tem de decisões Sobre esse Tema Elas estão Relacionadas Todos Ao Mercado Principalmente As montadoras Então a gente Tem as discussões Envolvendo Holdbacks Que são benefícios E descontos Entre montadoras E concessionárias Está um pouco Incipiente Mas É algo Que Tem muito dinheiro Na mesa E que vale a pena Ser abordado Também É mesmo porque Holdback Na nossa opinião Não é nem desconto É um dinheiro Que ficou Momentaneamente Por N motivos Vocês aí Que estão assistindo Que são da área Automotiva Vocês sabem Muito bem Que é um bicho Diferente É um outro animal É isso E aí Diga A Alice aqui Fez uma Uma pergunta Aqui Ela está falando Assim Numa operação Hipotética Em que vem Dos 100 unidades Porém Fisicamente Foi enviado 95 Esses 5 Que ficaram Para trás Enviamos Como operação Uma operação Mercadoria Com CFLP 949 Que é aquele Outras Com mercadoria Faltante O cliente Recebeu Efetivamente 100 A nota De remessa Poderia ser Entendida Pelo físico Como um bônus Consiliando Todas as operações Tributadas Normalmente É Aqui A gente tem Um O que a gente Deveria fazer Alice Do ponto de vista De compliance O cliente Ele deveria Devolver Não aceitar Por falta De mercadoria E aí A gente Ter uma nova Remessa Com 100 É um absurdo Porque é Completamente Ineficiente Do ponto de vista Fiscal Do ponto de vista Logístico Então Para fins de PIS e COFINS Essa 949 Ela não vai ter Nenhum impacto Por quê? Porque Ela não vai girar Receita adicional Mas a gente Pode ter Um problema Em relação Ao ICMS Ao IPI E ao ICMS ST Por quê? Porque o fisco Ele não está visualizando Que são Duas notas É um complemento De uma nota O que seria O melhor caminho Aqui? Que também tem Algum risco É o cliente Devolver 5 Então ele emite Uma nota fiscal De devolução De 5 E vocês emitem Essa nova nota De entrega Que seria Quase como Uma recusa Parcial Ou uma devolução Parcial Isso a gente Está tentando Minimizar Possíveis riscos De autuação Porque Vocês têm que entender Que o fisco Ele tem uma visualização Da operação De acordo com O que ele recebe No sistema Então assim Não é de todo mal É o que ele recebe Ali Então na visão dele Está tendo Esse tipo de problema Então assim Para evitar Se for possível A gente sabe Que tem casos Que não é possível Mas se for possível Essa seria A melhor solução Assim Antes de só Já passar Para o próximo ponto Alguns Os dois últimos É o seguinte A questão Do ICMSST Quer dizer Se dá desconto Você Que é substituto Você Dá o desconto Ali E você tem ST A recolher Essa é uma questão Ainda Que está sendo Discutida Do ponto De vista Econômico Se você Assim Numa matemática Simples Eu pego um Excel Aqui Em um minuto Eu te explico Que o fisco Está se locupletando Do valor Do desconto Para ele Então Ele impõe Quer dizer Ele não aceita O cálculo A retirada Do desconto Do desconto Da base Para o ICMSST Ele manda Você incluir E que economicamente Dá para ver Exatamente Que o efeito Vai ser o mesmo Então Essa é uma discussão Que a gente acha Que é boa Mas ainda Não está Decidido E a questão Do crédito Que o Gui falou Ele falou também Daquele Que está Concedendo Mas do ponto de vista Daquele que está Recebendo Que ele passou Por esse ponto É o seguinte A nota chega a 100 Mas no momento De eu pagar Como é um desconto Financeiro Eu pago 80 Como esse Que está comprando Ele vai se acreditar De 100 Que é o valor Da nota Nós temos Um problema Que o fisco Aponta Como Como se o fisco Tivesse dando Um crédito Presumido Um crédito Outorgado De 20 Que é a diferença Entre aquele valor Que está na nota E aquele valor Efetivamente Concedido Porque a legislação De fisco Fins fala Que é o dispêndio É o custo De aquisição E o custo De aquisição Do ponto de vista Do fisco Não é aquele Que está na nota É aquilo Que foi efetivamente Gasto Com aquela compra É meio absurdo Porque a receita É o que está na nota Não é o que eu recebi É A receita É o que está na nota Eu paguei O Ivo pegou bem Esse Essa ideia Do crédito Ele até coloca aqui Sobre Alguns valores Para poder participar De De Bid em alguns clientes Ivo Esse é o tipo De ponto Que é o que A gente Acredita Na discussão Em relação A essencialidade E relevância Mas aí a gente Não é Só porque Eu preciso participar A gente tem que poder Colocar alguns elementos Econômicos Junto Olha Por que no passado Eu paguei Eu consegui participar E eu consegui Incrementar Minha receita Se eu não pago Esse ponto Ele é importante Porque ele é estratégico Então tem um conjunto De prova Que precisa estar junto Para poder Falar Olha Esse crédito De piso e cofins Ele é bom Ele é ruim A gente vai entrar Um pouquinho mais Na frente Nessa discussão E Em relação Ao Bônus em dinheiro Por atingimento De meta Esse É o que a gente Não tem hoje Discussão Favorável É Assim Não é nem favorável Nem desfavorável Ninguém discute Se isso É essencial Ou relevante O que a gente tem É no âmbito Do hold back As decisões Em relação Na indústria Automotiva A gente tem Essa discussão Mas ele não é bem Um bônus Em dinheiro É uma grana Que a montadora Ela Deixa de pagar Para o concessionário Mas coloca Num fundo E depois Esse concessionário Ele pode utilizar É uma discussão Um pouquinho Diferente O que a gente imagina De perspectiva De 2023 É aprofundar Nessa discussão Eu vou avançar Rapidamente Nos próximos Dois temas Que estão Bem relacionados O primeiro É em relação A portaria SRE E aí eu estou Um pouco desacostumado Porque eu sou Até pouco tempo Era portaria CATE Agora virou portaria SRE Para acelerar O aproveitamento De saldo credor No estado De São Paulo Quando a gente Diz acelerar Não é que vai sair Para amanhã Existe todo um ritual Que a gente conhece Aqui tem Uma brincadeirinha Que a gente fez Que a gente coloca Qual seria O passo a passo De um e-credaque Seja o simplificado Ou seja o custeio Ele é O passo a passo Para eu conseguir Monetizar O saldo credor De ICMS Em São Paulo É esse daqui De maneira Bastante Rápida E também Em benefício Do tempo Lembrando que Esse também É um tema Que a gente Teve uma discussão Já nesse ano Então quem quiser Se aprofundar Em uma hora e meia A gente discutiu Isso também Vocês ficam à vontade O link está aqui O que acontece Hoje A gente tem Um grande problema No estado De São Paulo Porque entre Elaborar Os arquivos Protocolar No Fisco Subir no sistema E etc Até a fiscalização Pode chegar A quatro anos Ou seja O Fisco Ele demora Quatro anos Para poder avaliar Se esse crédito É bom A gente tem Vários casos Principalmente De E-credarque Custeio Que é aquele Que monetiza mais O maior saldo credor O Fisco Deixa isso lá Parado por Anos E anos E anos E anos E aí Isso Deixa de ser Atrativo Monetizar O saldo credor Então as empresas Ficam assim Cara Eu vou fazer O e-credarque Para quê Esse negócio Eu vou ver Daqui cinco Seis anos A gente tem Às vezes Em algumas empresas Que tem um giro Mais rápido Aí Às vezes O CFO Fala Mas eu vou estar Aqui daqui Dois Três anos Eu vou investir Uma grana Agora Para daqui Quatro Cinco anos Nem sou eu Que vou estar aqui Acaba não fazendo O estado de São Paulo No início desse ano E aí Nesse link Vocês vão ter Um insight Do nosso sócio Aqui Que participou De algumas discussões Em relação a essa portaria E aí O estado de São Paulo Estava com um pouco mais De dinheiro em caixa Falou assim Bom O que a gente pode fazer Para ajudar As empresas paulistas E aí Veio esse método Que ele tenta Acelerar um pouquinho O procedimento De Monetização O que que ele faz Então Basicamente Eu pulo De elaborar Os arquivos Para Um pedido De aprovação Do secretário É quase como Se fosse um fast track Então A portaria Cate Ela Pula A fase De fiscalização Pula A fase De aprovação Pula A fase Aqui Do pleito De transferência E vai direto Para aprovação Do secretário O que que a gente tem aqui Basicamente É uma presunção De que eu estou Que a minha O meu arquivo Ele está certo É isso que o físico Ele tenta dar Ele vai dar Essa presunção Para todo mundo Não Aqui entra Acho que De quatro anos Do programa O principal movimento Do nosso conforme Está aqui Na minha opinião É Se você for A mais Eu libero 100% Do valor Se você for A eu libero 80% Do valor Que é uma medida Louvável Para que a gente Está fazendo Aquele Nos conformes Para que a gente Está tentando Trazer Essa proximidade Fisco Contribuinte Aqui está um exemplo De um ponto positivo Exato Então A gente aqui Tem uma discussão Tem uma possibilidade De eu encortar Esse caminho Em pelo menos Quatro anos Entre elaborar Os arquivos E eu ter a aprovação Do secretário A gente tem Algumas limitações De tempo São Paulo Não quis dar Uma carta branca Então Tem alguns períodos Que eu posso solicitar Hoje A gente Não pode Voltar Cinco anos Para trás Ele está Travado Em agosto De 2020 Mas o pedido Lembrando que Essa portaria Ela saiu em setembro Então esse pedido Voltava 25 meses E conforme A gente vai Passando Meses Ele vai Continuando Voltando 25 meses Então Hoje eu já Não posso mais Pedir agosto De 2020 Eu só posso Pedir Novembro De 2020 Porque já passaram Três meses Desde setembro Então A linha do tempo Ela vai caminhando Mas já é Aí Uma Uma Movimentação Do estado De tentar Acelerar Tentar ativar Mais A Os benefícios A monetização De saldo credor E a gente sabe Que tem empresas Que tem saldo credor Gigantescos Em São Paulo Por conta De diferença De alíquotas Por conta De alíquota Interestadual A 4% Enfim A gente tem Várias situações E essa daqui É uma que Estado de São Paulo Tenta Ajudar Os contribuintes Esse é um ponto Isso aqui É um ponto Para melhorar Geralmente Isso aqui Não resolve O seu problema De acúmulo Por isso Que é importante Se você tem Um acúmulo Crônico Importante Você ver Outras medidas O próprio Estado de São Paulo Concede Algumas outras medidas Por exemplo Redução de alíquota Na importação E etc Então a gente Consegue Reajustar Às vezes As operações Da empresa Para tentar Fechar a torneira Porque isso aqui Vai o que? Reduzir o que Já está acumulado Mas você tentar Reduzir a torneira Para equilibrar Um pouco O crédito E o débito Exato Porque senão Você fica um pouco Refém dessas medidas Hoje a gente tem Essa medida Está travada No tempo Então Setembro de 2022 Por enquanto É a nossa linha A gente imagina Que para 2023 Esses prazos Eles vão começar A ser mais Flexibilizados A gente já tem Até uma previsão Na portaria Para um prazo Diferenciado Para 2023 Mas Desde que As contas públicas No Estado de São Paulo E o orçamento E o que a gente tem visto Apesar das reduções Todas que a gente teve O orçamento de São Paulo Está bom A gente tem acompanhado De perto As propostas De aprovação Que está Na Assembleia Desde que Tudo isso Esteja Dentro Do Esperado A gente deve Continuar Tendo medidas Nesse sentido No Estado Então O que é O nosso recado Aqui é Se você tem Saldo credor Não deixa mais parado Porque agora A gente consegue Ter uma monetização Um pouco mais rápida Um pouco mais fácil E viável Do que a gente Tinha antes Nessa Também Nessa esteira De Estado de São Paulo Tentar Facilitar Essas discussões A gente teve Esse ano Uma atualização Na portaria De restituição Do CMS Pago a maior Então Estou falando aqui Primeiro Do lado direito Aqui do slide Antes A gente tinha Uma limitação De eu Poder me Creditar Do CMS Pago a maior Sem autorização Do fisco Limitada A R$ 1.500 R$ 1.600 Por documento fiscal Então Se eu tive Uma operação Que eu destaquei Por algum motivo Um CMS Maior Do que o devido Eu só podia Fazer Essa Restituição Imediata Sem passar Por nenhum Procedimento Administrativo Se por documento Fiscal Eu tivesse Um pagamento A maior Limitado A R$ 1.600 Acima disso Era um procedimento Super burocrático Então eu tinha Que fazer um pedido Na Secretaria Da Fazenda Moçando nota A nota Juntando declaração A declaração Era bem complicado E aí E aí a gente A gente teve Uma atualização Para mil UFESPs Então A gente tem Uma paulada De crédito Que a gente pode Em casos De pagamento A maior A gente pode Se recuperar Sem passar Para um processo Administrativo E quem Já está Com o processo Administrativo Aguardando Alguma análise Pode Tomar o crédito De maneira automática E se restituir Na escrita fiscal De maneira automática Então essa foi Uma excelente notícia E aqui do lado esquerdo A gente tem As discussões Em relação Ao ressarcimento Do ICMSST Também não é novo Mas como O Paulo falou As discussões Elas voltam Em 2016 O STF Já decidiu Que podia O ressarcimento Do ICMSST Quando a base Presumida For maior Do que a praticada E aí O que a gente Tem avançado Hoje é em relação Ao complemento O Estado Ele entende Que bom Se a minha base Presumida Ela for Maior Do que a praticada Se é reconhecido O direito Do crédito Ao cliente Quando ela É menor Eu também Tenho um dever De complemento A gente teve Uma discussão A avanço Em 2022 Em decisões No Tribunal De Justiça Todos foram Desfavoráveis Ao contribuinte Então Hoje em dia O que a gente Recomenda Para os nossos Clientes É que Antes de fazer O pedido De ressarcimento Vamos fazer Um cálculo Para ver O quanto A gente tem De complemento Porque às vezes Pode ser Que eu tenha Mais a complementar Do que ressarcir O pedido De ressarcimento Pode sair Pela culatra E aí pode fazer Sentido Eu aderir Ao regime Especial Que torna Definitivo O ICMSST Estou falando Também um pouquinho Rápido aqui Em benefício Do tempo Mas essa discussão Ela está toda Bem detalhada A gente também Teve Uma discussão De uma hora e meia Sobre isso E aí vocês Também podem Acessar Nesse link Aqui Inclusive No nosso canal Do Stock Forbes Você encontra Todos os seminários Que a gente fez Chama Let's VAT Talk Então a gente faz Mensal O último Foi agora Em novembro A gente retoma Agora no início Do ano que vem E lá você tem Vários episódios Com temas variados E a gente traz Essa discussão Aberta A respeito De cada tema Só respondendo Aqui A pergunta A pergunta da Solange Que ela está Perguntando assim Vocês estão Trazendo um monte De discussão Coisa que já foi Já voltou E tal Tudo aberto O que faz Uma empresa estrangeira Vir para o Brasil São vários motivos Não só tributários Estar no Brasil Principalmente Se você importa Muito O Brasil ainda É um país Protecionista Isso tende a mudar A gente viu Essa mudança No último governo Com redução Da carga Sobre a importação Redução Do imposto De importação Redução Do IPI E o pleito Do Brasil De entrar Na OCDE E o pleito Do Mercosul De se juntar Com a União Europeia Que é uma coisa Que ficou um pouco Parada agora A tendência É o Brasil Diminuir cada vez Mais essas barreiras Então Mas hoje ainda Existe Estar no Brasil E produzir no Brasil Você cria Lógico Tem diversos Outros fatores Você retira Esse ponto De desequilíbrio Concorrencial Porque você não tem Imposto de importação Você não tem O IPI Na revenda De produtos Importados O próprio ICMS Se você olhar A base de cálculo Dele na importação Em determinados pontos Ele é maior Do que A base do ICMS Na venda Brasil-Brasil Então do ponto de vista Fiscal Você tem Algumas vantagens Existem outras Não fiscais Por exemplo Financiamento De operações Tem muita Muita empresa Que só compra De empresa Que produz No mínimo Um certo percentual Produzido no Brasil Por quê? Porque o BNDES Tem as suas linhas De financiamento Com esses tipos De características Está perto Do mercado consumidor Enfim São vários motivos Fiscais E não fiscais Para estar aqui E outra São Paulo Tem um PIB Maior Do que a Argentina Quer dizer Vir para a América Latina E não olhar para o Brasil Não faz muito sentido Nós temos pouco tempo Então eu vou Tentar adiantar Porque a gente tem muito tópico Se não der Pessoal A gente vai fazer Uma segunda rodada Esse ano Eu acho que não vai dar tempo Mas no início Do ano que vem A gente faz uma segunda rodada Se não der tempo A gente cobrir todos os pontos Vamos lá Crédito de PIS e COFIM Sobre insumos A gente teve recentemente Um julgamento No STF Eu vou passar rapidamente Só para relembrar O que foi decidido No STJ Porque o assunto Não acabou Esse assunto Não acabou Só lembrando Final de 2017 O STJ Começou a julgar O conceito De insumo Para tomada de crédito De PIS e COFIM O julgamento Acabou em 2018 E o principal ponto Ali que ficou decidido É que O insumo O conceito de insumo Para fins de tomada De crédito e COFIM Ele precisa ser determinado Por meio do critério Da essencialidade E da relevância Daquele bem ou serviço Para o desenvolvimento Daquela atividade Econômica Aí começaram Algumas discussões Sobre aquilo Que foi julgado E quais são Essas discussões Que permaneceram Só lembrando Esse foi o ponto De vista intermediário O Fisco Estava querendo Tinha uma visão Um pouco mais Restritiva Do conceito de insumo Mais ligada Ao conceito De IPI Quer dizer Tudo aquilo Que era aderente A produção de produto Que vai no produto E o contribuinte Queria um pouco Mais larga Essa interpretação Falando Que Do ponto de vista De receita O que Daria direito A crédito Era tudo aquilo Que era Toda a despesa Necessária Direta ou indiretamente Para a atividade Econômica Muito mais próximo Ao conceito De despesa Para fingir É Foi uma solução Intermediária Que chegaram Pontos que ficaram Em aberto É Insumo Essencial Ou relevante Para a atividade Econômica Ou para o processo Produtivo Por que Que isso é importante Porque A depender Da resposta Dessa pergunta As atividades Comerciais Sejam aquela Empresa Que só tem Comércio Ou aquela Prestadora de serviço Ou Indústria Que também Tem alguma Atividade comercial Isso torna Muito relevante Porque A atividade Econômica É muito mais Ampla Do que Simplesmente Produção Simplesmente Prestação De serviço Isso Ficou Em aberto E por que Que ficou em aberto Na minha visão Tá tudo decidido Mas o que é Ficar em aberto No voto Condutor Desse julgamento Que foi da Ministra Regina Helena Regina Helena Não foi a relatora O relator Foi o ministro Napoleão O ministro Napoleão Tinha a visão Mais ampla Do conceito De insumo Pra fim de R De despesa Necessária Só porque Ele viu As discussões Acontecendo Retirou O seu voto Pra seguir O voto Da ministra Regina Helena Então O ministro Napoleão Ele assumiu O voto Da ministra Regina Helena Então O voto Que ganhou Se a gente for Pensar Do ponto de vista Material O voto Que ganhou Essa decisão Foi da Ministra Regina Helena Só que ali Tinha um voto Do ministro Mauro Cantobel Que ele não fala Em essencialidade E relevância Ele fala Em pertinência E ele fala Em diversos pontos Em processo Produtivo O que o Fisco Fez? Ele começou A interpretar O julgamento A partir do voto Do Mauro Cantobel E não Da ministra Regina Helena E isso Carfe Também Então a gente Tem uma série De autuações Ainda E discussões Dentro do Carfe Que vão Na linha Daquilo Que o Mauro Cantobel Tinha de ideia E não O que efetivamente Ganhou Por que isso é importante? Porque a visão Do Mauro Cantobel É mais restrita Do que Aquela visão Que foi a vencedora Do julgamento No STJ Tá? Pronto Suspende aí Vamos pra frente Pro próximo Gui Só passa o próximo Por favor Logo depois Do julgamento Do STJ A Receita Federal Emite um parecer Normativo Número 5 Trazendo a visão Dela Em relação Ao julgamento E a visão dela Lógica Ela tentou Restringir ao máximo Quer dizer Ela caiu Atirando Tentando restringir Ao máximo Aquilo que foi decidido Pelo STJ Se valendo Do voto Do ministro Mauro Cantobel Então Ela De certa forma Desvirtou Aquilo que foi decidido Tá? E isso De lá pra cá De 2018 Pra cá Isso deu pano Pra manga Teve muita discussão Tem muita coisa Que a gente Conseguiu ganhar Nossos contribuintes Mas ponto é que Isso não acabou Só porque lá atrás O contribuinte Quando as leis Que introduziram A não cumulatividade Foram inseridas No nosso ordenamento Lá com a Com a 10.637 Em 2002 Depois a 10.833 2003 Logo depois O contribuinte Entrou Com uma ação Na justiça Questionando A limitação Da não cumulatividade Que essas leis Trouxeram E essa discussão Do ponto de vista Constitucional Porque Do ponto de vista Do contribuinte As leis Não poderiam Ter limitado A não cumulatividade Eu gosto De falar isso O conceito O termo É não Em alemão Nein Já que ele está Na câmara de Comendos Alemã Cumulatividade Não cumulatividade Não é talvez Cumulatividade Não é sim Cumulatividade É não cumulatividade Então O contribuinte Levou essa discussão Para o SPF E essa decisão Foi tomada O julgamento Aconteceu Há poucos dias Atrás Infelizmente Pode passar Para o próximo Slide Por favor Infelizmente Os pleitos Do contribuinte Não foram Vencedores Quer dizer Aquela tese De crédito Amplo Para Para fingir Não cumulatividade O SPF Por maioria Não Admitiu Só que O contribuinte Gente E aí Eu já estou jogando Uma sementinha Na cabeça de vocês Final de ano Para rever Os processos internos É o seguinte O contribuinte Está saindo melhor Do que entrou Por quê? O voto condutor Foi do ministro Dias Toffoli Que foi o relator Do caso Tá É O ministro Toffoli Ele reforçou No voto dele Que foi seguido Pela maioria De que Insumo Ele é vinculado A atividade Empresarial Então Ele Deixa claro E expresso Que sai Da questão De processo Produtivo Quando a gente vê O voto Do ministro Alexandre Que não foi O voto Que ganhou Que no final Ele acompanha O Toffoli Ele tenta Restringir Para processo Produtivo Mas Não é o voto Do Alexandre Que ganhou É o voto Do ministro Dias Toffoli Que foi acompanhado Pela maioria Dada a constitucionalidade Em vista Da materialidade De PIS e COFINS Quer dizer Do ponto de vista Da receita Que PIS e COFINS São sobre receita Dos princípios Da isonomia Razoabilidade Livre concorrência Proteção da confiança São princípios Assim É um ponto de vista Muito etéreo O que é razoável O que é livre concorrência O que é proteção Da confiança O que é isonomia Mas A gente consegue Aplicar isso No nosso dia a dia Fazendo uma análise Interna Do que a gente toma E não toma De crédito Nas nossas operações Quer dizer Na minha visão Muito risco Que a gente tinha Desde 2018 A gente consegue Solucionar isso aqui Só porque Alguns pontos De atenção Pessoal É analisar Item aí Ir atrás De laudos A depender Do tipo De despesa Seja um laudo Econômico Seja um laudo Contábil Seja um laudo Técnico Para a gente Conseguir atestar Que aquele item Aquela despesa É Geradora de crédito De PIS e COFINS Então É mais ou menos isso Nós estamos saindo Melhor do que nós Entramos Não ganhamos Tudo que a gente Queria Mas O STF Conseguiu Esclarecer Alguns pontos Do que Tinha ficado Um pouco aberto A discussão No STJ É isso Acho que Para contribuir Também A gente está Nesse momento Agora Final de ano A gente sabe A rotina As empresas Pensando No fechamento Do ano Então Esse ano Ainda Há pouco Espaço Para a gente Conseguir pensar Em alguma coisa Mas Também Nesse momento A gente está Discutindo Muito meta As empresas Discutem Metas No ano que vem E a gente sabe Que as linhas De recuperação De tributos Elas Geralmente Entram Como linhas Importantes Na meta Das empresas Para 2023 Aqui É onde a gente Acha que Pode ter Um ganho De recuperação De tributos Mais expressivo Em 2023 Porque a gente Fica um pouco Mais confortável De defender Créditos Vinculados A atividade Empresarial Agora Com a validação Do STF Então a gente Pode ter Um pouquinho Mais de conforto Nos créditos Vinculados Às atividades Comerciais Por exemplo Que a gente Não tinha Antes E aqui A gente Imagina Ter Uma Um Sinalzinho Um pouquinho Mais verde Não tão amarelo E mais dinheiro Em 2023 Provavelmente Se a gente Tivesse que elegir Um tema Para fechar As contas Em 2023 Seria esse daqui É E tomar cuidado Com o vendedor De terreno No céu Tá gente Tem muita gente Vendendo sonho É A nossa Sugestão é assim Seja criterioso É Analise bem É Porque a conta Depois Ela vem muito alta Né Se a gente Não fizer o trabalho Direito Acho que Podemos passar Para os próximos pontos Até de maneira Mais rápida Principalmente Isso aqui Gente Vocês viram Ao longo do tempo Muita discussão A respeito Principalmente Das reduções De IPI Mas Começar A ser Mais uma economia De mercado O CDE É o clube dos ricos Quer dizer Eu tenho uma posição De país pobre Embora o país Seja pobre Né Vários pontos De DH E etc Fato é Que As barreiras Que nós temos Hoje No Brasil Para a mercadoria Importada Principalmente Para a importação De serviços Elas fogem Em muito Dos padrões Do CDE Então a gente Está vendo Essa redução Ao longo do tempo Tá É Houve o do IPI A gente sempre tem O problema lá De brigar Com a zona franca De Manaus Né E nós tivemos Agora Nos últimos tempos Muita redução Do imposto De importação Para diversos Produtos A gente acha Inclusive Que tem ainda Espaço Se o seu produto Tem uma alíquota De IPI alta Para a gente Ir atrás De redução Se o seu produto Tem uma alíquota De IPI alta Principalmente Pelo princípio Da essencialidade Que é um tema Que a gente consegue Bons resultados No judiciário Então a gente consegue Fazer essas reduções Quer passar para o próximo Em termos De Reduções Embora Redução de IPI Redução de Imposto De importação Na nossa visão Não seja Benefício Fiscal Não seja Subsídio Mesmo porque As reduções Foram lineares E Fato é Que ainda Não há Previsão De reduções Para o próximo ano Lembrando A gente está Em uma transição De governo Então É comum Que o novo governo Ele Calma Deixou respirar Deixou ver se a água Está quentinha Para começar A retomar Suas políticas Fiscais E direcionar Onde ele vai Dar redução Onde ele vai Aumentar Carga tributária Então assim A gente está Num momento Que a gente vive Todos os fins de governo Então assim Respire fundo Rolou um zum 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 De que Todas essas reduções Elas seriam Voltadas Ao padrão normal Principalmente Dessas notícias Que saíram Mas o que a gente Queria alertar Aqui É que As contas Que falam Ah O governo Gasta 450 bilhões Com Subsídios E benefícios Ciscais E aí Quer cortar Esses incentivos Para poder Entrar as propostas Gente Essas reduções Do I Do IPI Elas não estão Nas contas De subsídios Da União Até se a gente For ver O fundamento Que gerou Principalmente As reduções De IPI Foi excesso De arrecadação Então não foi Um benefício fiscal Propiamente dito Então a gente Não imagina Que por este motivo A gente Tem um retrocesso Dessas reduções Exatamente Gente A gente Vai Finalizar Eu acho Que tem mais um ponto Último Para o Gui falar Mas só Passar rapidamente Sobre pontos Importantes Porque as Empresas Estrangeiras As empresas Alemãs Fazendo negócio No Brasil Boa parte Acaba importando Via trading E esse ponto Chamou muita atenção Que foi O Fisco De São Paulo Descaracterizando Uma operação Por encomenda Feita Como Com todo O rigor Conservador Que uma operação Dessa Costuma ser Então Uma empresa Importou Via trading Por encomenda De sua Empresa Relacionada No exterior Algumas mercadorias A empresa Seguiu Todos os Ditames Lá da instituição Normativa Da Receita Federal A trade Importou Por encomenda Com recursos Próprios Embora A gente tenha Tido essa Flexibilização Na última Alteração Da IEM A mercadoria Foi desembaraçada Lá em Santa Catarina Mas o Fisco De São Paulo Respondeu Uma consulta Do contribuinte Dizendo o seguinte Olha Pelo fato De você Que está importando De uma empresa Relacionada Fica Descaracterizada A importação Por encomenda E passa a ser Por conta e ordem A gente não tem Fundamento nenhum Nem um Essa solução De consulta Ela é de um absurdo Está aqui Embaixo Mas choca Principalmente Empresas alemãs Vocês sabem Empresas alemãs Super conservadoras Morrem de medo De importar por trade Você tem que ficar Dois anos Discutindo Viabilidade De importação Por mais que tenha Os benefícios Inseridos Por mais que Essa questão Tenha sido Solucionada Há muito tempo Veio Essa Resposta A consulta Deste ano Trazendo Esse ponto Eu não vou Me alongar Muito aqui Mesmo que a gente Tem outros Dois pontos E faltam só Dois minutos Para a gente acabar Mas eu acho Importante Vocês terem em mente Que essa Solução de consulta Ela foi Desse ano Mas ela não Tem fundamento E na nossa visão Ela é totalmente Incabível Mas saibam Que isso Existiu Para a gente Não ter problema No futuro Outro ponto Importante Chamar a atenção Porque isso Começou a ficar Muito comum Que é O fisco Autuando As empresas Exigindo A inclusão Do pagamento Dos valores Pagos De royalties No valor Aduaneiro Das mercadorias Importadas Tá Antigamente Isso era Muito incomum Aqui no escritório Por exemplo A gente tinha Um ou outro Caso Algumas Autuações Só Muito esporádico Agora Tá sendo Cada vez Mais comum O fisco Autuar As empresas Exigindo Que elas Insiram O valor Pago Por royalties E royalties Lato Centro Na base De cálculo Dos tributos Na importação Isso tem Acontecido O CARP Só esse ano Já decidiu Vários casos Embora A gente ache Que O contribuinte Saiu perdendo Nesses casos Muito porque A composição Da turma Na hora de julgar Estava faltando Um Conselheiro Do contribuinte Então foi assim Sempre um a mais No fisco Porque faltou Um do contribuinte Tá Isso é muito importante Mas o ponto de vista Do fisco E do CARP É o seguinte A inclusão De royalties No valor Eduaneiro Ela se dá Se Se Houver Uma condição De venda Esse pagamento De royalties O que é Condição de venda Condição de venda Pro GAT E pro acordo De valoração Andoneira É Quando A condição É dada Para o exportador Vender Para o importador Então por exemplo Se o exportador Disser Eu só te vendo Eu só exporto Se você me pagar royalties Tá Isso É o que está No acordo Se você pega Se você pega As decisões Judiciais De outros países Você vai ver Que condição de venda É isso Inclusive eu tenho Várias decisões Aqui da União Europeia Dos Estados Unidos Do Canadá Qual conjunto De decisões Desse sentido O que o fisco Está falando Que condição de venda Não é Do exportador Para o importador Condição de venda É do importador Para o seu cliente No Brasil Ele está transferindo Essa condição Segundo ponto Que o fisco Entende Que A condição De venda Ela é Praticamente Presumida Se eu tenho Que pagar royalties Então não importa Que haja vinculação Com o produto importado Não importa Se eu estou Importando insumo E não o produto acabado Não importa Se o produto Que eu estou importando Não tem a marca Para o fisco O simples fato De eu pagar royalties Já pressupõe Que aquilo que eu importar Eu estou importando Porque é uma condição de venda Qual é a nossa sugestão? Saiba que essa discussão existe Existem maneiras Da gente Fortalecer Uma possível defesa Porque ser autuado É quase que um fato Se houver fiscalização O fisco vai autuar Porque as autuações Que a gente Tem recebido São sem critério Mas existem formas De a gente fazer Com que No nosso caso Seja melhor De ser defendido Então existem alguns critérios Que a gente pode seguir Para tentar Colocar De uma forma Mais robusta Uma possível Defesa No futuro É isso Acho que em 2022 A gente teve Uma enxurrada De decisões Principalmente Dos grandes contribuintes Sim São grandes empresas Tem algumas que foram Mencionadas no valor econômico Então a gente pode falar Aqui tem uma Bem esquisita Da Unilever Que assim Era A gente tem duas Entidades Da Unilever No Brasil E aí A importadora Não pagava royalties Quem pagava royalties Era a A distribuidora E essa Foi incluído O royalties Pago pela distribuidora No valor A doaneiro Da importadora Então assim Foi uma confusão Foi Foi Alargou muito O conceito De condição de venda E a gente imagina Que em 2023 A gente vai ter Uma progressão Para empresas Não tão gigantes Quanto essas Que foram autuadas E aí Por isso Que é algo Bem relevante Para a gente Rediscutir E os valores São altíssimos Altíssimos Os valores São altíssimos Pensa que Incluir royalties Significa pagar ICMS Sobre os royalties Pagar IPI Sobre os royalties Pagar Imposto de importação Imposto de importação É muita Imposto de importação Se aumenta Aumenta IPI Aumenta ICMS Porque vai dentro Da base de cálculo Com os outros tributos Então assim Os valores São astronômicos O impacto tem cascata É O impacto tem cascata Tenho dois temas Aqui que na verdade Seis minutos Acho que Eu preciso de menos Que isso A primeira coisa A gente Tem acompanhado No governo De transição A Secretaria Da Fazenda De São Paulo Ela tem sido Bem aberta A receber pleitos De incentivos fiscais A gente acredita Da Secretaria Colocar aqui de perspectiva Para 2023 É uma mudança É uma mudança Os indicadores Razoáveis Mas o Estado O que é O que é o operador O que é o operador Logístico Ele é quase Como se fosse Um armazém Geral Mas que ele Basicamente Não precisa Emitir notas Fiscais Então assim Tem sido muito bom Para muitas empresas Principalmente Quem atua Com o consumidor final O B2C Em São Paulo A portaria Do operador logístico Ela é conhecida Como portaria Do mercado livre Que foi um dos Grandes incentivadores Aqui Para essa portaria Sair Mas é sempre Muito restrita Ao Estado De São Paulo E aí a gente Teve Uma portaria Que ela prevê Algumas operações Mais Facilitadas No âmbito Nas operações Interestaduais Principalmente Envolvendo Operador logístico O que que a gente Infelizmente Não consegue trazer aqui Poucos estados Regulamentaram Essa questão No âmbito Interestadual Então O que a gente Imagina de perspectiva Para 2023 São os estados Regulamentando E a gente Tendo Um avanço Em relação A utilização Do operador logístico Infelizmente A gente Imagina Que alguns estados Vão Tirar um pouco Da beleza Que é O operador logístico Em São Paulo Que é não emitir Nota fiscal Que é não ter Vai e vem De ICMS Por quê Porque alguns estados Têm pedido Uma inscrição estadual No destino Dentro do operador logístico Como é o estado De Minas Gerais Que já regulamentou O tema Então ele pede Uma filial No estado De destino Lá Então quando eu tenho Uma operação Com Minas Gerais Ela pede Uma filial Dentro do operador logístico Perde um pouco A graça Mas ainda assim Tem um ganho Logístico Muito grande É algo que a gente Tem discutido Com algumas empresas E a área fiscal Às vezes Nem dá tanto valor Mas o time de logística Simplesmente Fica encantado Com essa possibilidade Porque facilita Muito na entrega No leading time Da gente ter Uma facilidade E uma possibilidade De entrega Muito melhor E agregar valor A operação Então o que a gente Recomenda aqui Para 2023 É acompanhar de perto Ver onde os estados Que a gente tem Mais operação Se já implementaram A regra do operador logístico Para poder facilitar E trazer um valor Diferente aqui A área fiscal Podendo ajudar O time de logística Também Acho que era isso Temos né Gui Gente Gostaríamos de agradecer Todo mundo que participou Essa apresentação Vai ficar disponível Para vocês É Eu acho que 99% De cada um desses temas Está também No nosso Youtube Do Stock Forbes A gente fez seminários Exclusivos Sobre cada tema E o ano que vem A gente vai voltar também Todo mês Vocês vão receber aí A possibilidade Vocês vão ter A possibilidade De participar Obrigado Rio Helena Muito obrigada Só para complementar Desculpa Helena Quem quiser A gente também tem Os materiais específicos De cada um desses Semitários É só mandar um e-mail Para a gente Que a gente compartilha Todo o material E aí agradecendo Helena Pela Pela Recepção Pela apresentação Agradecendo Todo mundo aqui Pelo tema E pela participação E pelo tempo Porque Último mês do ano Copa do Mundo Vocês estão aqui Um monte de gente Escutando sobre Direito Tributário Então A gente só tem Agradecimento É isso aí Bom Paulo Guilherme Muito obrigada Obrigada Pelo Stock Forbes Pela parceria De sempre O e-mail Eu não sei Se vocês vão Querer deixar Eu cliquei Errado aqui Eu vou colocar Aqui no chat Pode ser o meu E o do Paulo Tá Tá bom Aí Eles vão colocar Aqui no chat Então para vocês Vou dar mais um minutinho Que aí vocês Podem colocar E o pessoal Se tiver também Mais alguma Última Você coloca o seu aí Gui Vou colocar o meu aqui Tá Opa Eu mandei pro Tem que escolher todos Ou não Não Tem que responder No Q&A É Ah Tem que responder No Q&A É verdade Tá Então o meu é Gemendes Arroba Stock Forbes .com .br E o do Paulo P. Duarte Arroba Stock Forbes .com .br É isso aí É isso Obrigado Gente Obrigado Helena Bom dia Para todo mundo Desculpa A gravação Vai ficar disponível Também no Youtube O material Também enviado Para todos Os inscritos De novo Muito obrigada E a gente volta Depois com a parte 2 Com certeza Desse tema importante Boa tarde É isso aí Ann